Eu sou o Alexandre dos Santos Lima. Alexandre, qual a sua opinião sobre o serviço das barcas? Está ruim? Está bom? E o que tem que melhorar? Bom, o serviço das barcas é um serviço excelente, porque é um transporte de um custo não muito elevado, leva até o Rio de Janeiro, e vai ficar melhor logo assim que eu assumi como King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro. A máfia chinesa teve a capacidade de escalar a minha existência para estrupar a mãe da minha filha e fazendo disso um motivo de zoação constante na minha vida. Sendo que essa finalidade foi para que eu sumisse do Rio de Janeiro e não fizesse a descoberta de ser o King Size. O King Size, os King Size são os reis maiores que existem no planeta. Em Portugal, em 1485, pela corte portuguesa, a corte portuguesa deu aos King Size o brasão King Size. Chegando ao Rio de Janeiro, em muitas terras do Brasil, colonizou, imigrou e colonizou muitas terras no Brasil. Hoje, eu sou o filho mais novo. Eu sou o King Size e eu tenho a minha filha, que é a Kézia Castro Lima, que vai ser herdeira de tudo dentro de muito e pouco tempo. Certo? O serviço das barcas tem muito a melhorar logo assim que a Jumboquete se reabrir, porque lá está rolando uma suruba, onde rola inúmeras execuções. Eu sou o Alexandre dos Santos Lima, o King Size do Rio de Janeiro.